Caso Fabrício, um dos acusados no envolvimento do desaparecimento do estudante, pode estar morto. O corpo de um jovem foi encontrado nesta quarta-feira num rio próximo ao Quixadá e pode ser do acusado. A família aguarda agora o reconhecimento no Instituto Médico Legal, onde está também a repórter Jaqueline Telles, que tem mais informações sobre esse caso. Olá Mara, nós estamos aqui no IML, onde foi trazido o corpo de um rapaz que foi encontrado na manhã de hoje, lá no final do ramal do Limoeiro, nas margens do Rio Acre. O corpo já foi encontrado em estado de putrefação, foi trazido aqui para o IML e há uma suspeita, indícios fortíssimos de que pode se tratar de Ellington Rodrigues de Castro, 22 anos. O Ellington chegou a ser cogitado de ter se envolvido no assassinato ou no desaparecimento do garoto Fabrício ainda em 2009. O Ellington chegou a ser preso, passou um ano e nove meses preso, mas no relatório da Polícia Federal ele foi inocentado. De acordo com o relatório da Polícia Federal, ele não tinha nada a ver com o crime, ele estava em liberdade e desapareceu desde sábado. Então aqui no IML vários parentes do Ellington estão aqui presentes, inclusive eu estou aqui com o Sr. José, que é pai dele. E o Sr. José acredita que pode ser sim o corpo do Ellington. Por que o senhor acha que é ele? Porque estava o meu relógio, estava a minha pulseira e tinha uma pulseirinha de pano no braço dele, que eu pedi o que eu amarrasse no braço dele. E eu fui amarrei aquela pulseirinha de pano no braço do meu filho, foi da verdadeira vez que o bandido tirara a vida do meu filho. Esses objetos então que estavam no corpo do Ellington, ele pertencem? Estavam no corpo dele, ele está aqui. O senhor acredita que é mesmo o seu filho? É Deus do meu filho. E quem pode ter feito isso com ele, Sr. José? Não sei que eu não conheço esse pessoal, sabe? Jaqueline Teles para o Gazeta e Machete.